É isso aí pessoal, olha só Passando massa corrida E um forro de gesso Esses guris são bons Tem que passar duas mãos de massa corrida Passa uma mão de massa corrida, lixa Depois passa outra mão de massa corrida E lixa com a lâmpada Daí, pra ficar bem tapadito E eu podia ficar nem uma falha Pra depois pintar Tem muitos detalhes E o serviço fica bom Ainda bem que os profissionais da pintura aqui São bons